Faz-me lembrar o sol lá, o povo não cai e o para Olá gente, sou puro Chora, chora, a liberação Corre e mora com os rejeitos Faz a vida, deixa o pai, deixa o pai Deixa o pai, deixa o pai Os filhos bebem o irmão, o salão Corre e mora com os rejeitos Ao português imigrantes que deixaste a tua terra Faz-me lembrar o sol lá, o povo não cai e o para Sou português imigrantes que deixaste a tua terra Faz-me lembrar o sol lá, o povo não cai e o para Ao português imigrantes que deixaste a tua terra Faz-me lembrar o sol lá, o povo não cai e o para Os filhos bebem o irmão, o salão Corre e mora com os rejeitos Oh minha mãe, minha mãe, quantas vezes me sabes lembrar Aquela velha casinha onde ficaste a sua terra Aquela velha casinha onde ficaste a ter chorar Sou português imigrantes que deixaste a rua E uns jovens ainda chorando Iguém o irmão é meu estrangeiro E os filhos vai irmão o irmão E o pai, a liberação Deixa o pai, deixa o pai Deixa o pai Deixa o pai Deixa o pai Deus filhos Dos filhos eu não lembro a nossa E não é mais Olhinha Rosinha